A presidenta fez ainda uma declaração à imprensa após o lançamento do Plano Safra. Ela reafirmou que vai lutar contra o processo de impedimento que tramita no Senado e explicou que não há fundamento no pedido, baseado em parte em repasses voltados para o financiamento da agricultura com o Plano Safra 2015-2016. O primeiro ponto é que, pela própria lei que disciplina o Plano Safra, não há nenhum ato ilícito meu a respeito e nem poderia ter. Pela lei, eu não participo desses atos. O segundo ponto importante é que não houve base para qualquer questionamento do Plano Safra, porque não houve aumento do passível exigível do Banco do Brasil com a União. A comparação temporal entre 1º de janeiro de 2015 e 30 de junho de 2015 mostra uma queda nos valores devidos e não um aumento. Não nos consta que um atraso de pagamento entre a União e o Banco do Brasil é uma operação de crédito, é só isso, um atraso de pagamento.